O comércio de Presidente Prudente, mesmo com o recuo para a fase vermelha no plano de flexibilização, vai abrir até a próxima segunda-feira. Segundo o secretário municipal de desenvolvimento econômico, Carlos Casagrande, os decretos do governo do estado e do município estão em vigor até segunda-feira, dia 15. Portanto, só a partir de terça-feira, dia 16, passaria a valer a nova determinação. Essas imagens que você está vendo são de hoje, viu? Muita gente no dia dos namorados, calçadão completamente lotado. Bastante gente pagando contas ou então fazendo compras, mas também foi fácil encontrar quem foi aí para passear ou bater perna, né? Na segunda-feira, as lojas abrem das 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde.